É o baile dos vigaristas tocando no paredão Taca fogo no beck, nem seu copo de uísque Quem tá tocando ele mesmo, DJ Zeca Beats Quem tá tocando ele mesmo, DJ Zeca Beats DJ Eric JP Esse é o Eric JP O moleque é a mão do cara do pau Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, que eu vou te botando Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, que eu vou te botando Na levadinha que ela vem Na quicadinha que ela volta Livradinha que ela vem Na quicadinha que ela volta Toma piranha, sequência de soca Soca na lima daquela vem строada que ela volta Toma piranha, sequência de soca Paula, legenda que ela vem Taca fogo no back Esse é o copo de whisky Quem tá tocando ele mesmo, DJ Zeka Beats DJ Eric JP Esse é o Eric JP O moleque é a mão do céu do pau Vou te socando, botando, socando Você grita rindo que eu vou te botando Vou te socando, botando, socando Você grita rindo que eu vou te botando Na levadinha que ela vem, na quicadinha que ela volta Toma piranha, sequência de socação 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 Toma piranha, sequência de socação